Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensas ações penais contra o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. Varejista não tem de pagar contribuições sociais sobre valor de descontos concedidos por fornecedores. E mais, juiz pode proferir nova decisão em inventário não concluído para ajustar questão sucessória. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar para suspender o andamento de ações penais contra o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. Oriundos da Operação Caixa de Pandora, os processos ficam com o trâmite paralisado até que o STJ julgue o mérito do habeas corpus da defesa. A decisão monocrática é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. A liminar deferida pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca suspende a tramitação das ações penais oriundas da Operação Caixa de Pandora contra o ex-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. A operação foi deflagrada em 2009 pela Polícia Federal para investigar esquema de distribuição de recursos ilegais a agentes públicos do governo do DF. Ex-deputado federal, ex-senador e ex-vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio ocupou o cargo de governador por um pequeno período em 2010. O político se tornou réu em 10 das 17 ações penais instauradas na Justiça comum do DF em decorrência da operação. Em um desses processos, após um dos réus ter obtido o reconhecimento da competência da justiça eleitoral, a defesa do ex-governador pediu a extensão dos efeitos da decisão judicial. O pedido, contudo, foi negado pelo Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios. Segundo o TJ, apesar da conexão entre os crimes apurados, os réus integravam núcleos distintos da organização criminosa. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o próprio magistrado de Brasília declinou da competência para a justiça eleitoral em dois outros processos. Além disso, o ministro ressaltou que especificamente sobre as ações referentes à Caixa de Pandora, o Supremo Tribunal Federal passou a reconhecer a prevalência da justiça eleitoral para processamento e julgamento. O mérito do habeas corpus será analisado pela quinta turma do STJ. Agora vamos aos destaques nos colegiados do Tribunal da Cidadania. A Corte Especial condenou o procurador por injúria e difamação contra um delegado federal e um integrante do Ministério Público Federal. De acordo com a ação penal, o caso teve origem em agosto de 2020, após publicação de reportagem em um jornal. Com base em declarações de Manuel do Socorro Tavares Pastana sobre suposta conduta inadmissível no Ministério Público Federal, no Amapá, em meio à Operação Minamata, deflagrada para combater o garimpe legal na região norte. Tanto o procurador da República quanto o delegado da Polícia Federal, citados na reportagem, representaram quanto o autor das críticas. Na denúncia apresentada ao STJ, o Ministério Público Federal, o MPF, alegou que o réu ofendeu a dignidade e o decoro das vítimas, além de imputar condutas ofensivas à honra. Já a defesa do procurador Manuel Pastana, alegou que ele fez apenas críticas aos servidores públicos e que é alvo de sistemática perseguição no MPF. Para o relator do caso no STJ, o ministro Francisco Falcão ficou comprovado no processo que o réu produziu e subscreveu o documento em que fez constar deliberadamente ofensas à honra das vítimas. Assim, a Corte Especial julgou parcialmente procedente à denúncia para condenar o procurador regional da República, Manuel Pastana, a cinco meses e 13 dias de detenção. Pena convertida em multa de 10 salários mínimos. Na primeira turma, os ministros decidiram que varejista não tem de pagar pis e cofins sobre valor de descontos concedidos por fornecedores. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. No Recurso Especial, a rede de supermercados pediu para afastar cobrança feita pela Fazenda Nacional. Houve a incidência do PIS e da Cofins sobre os valores resultantes da redução do custo de aquisição de produtos em razão de ajustes comerciais celebrados com fornecedores. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concluiu que a redução de preço oferecida pelos fornecedores era condicional e, por isso, o desconto deveria integrar a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo comprador. No STJ, o recurso especial do varejista foi provido pela primeira turma para extinguir a execução fiscal contra a empresa. A relatora, a ministra Regina Helena Costa, observou que, sob o ponto de vista do varejista, na relação comercial com fornecedores, os descontos condicionados e as bonificações não configuram receita, mas despesa decorrente da aquisição de produtos, ainda que com benefícios. Segundo a ministra, em relação ao varejista, os descontos condicionados a contraprestações pela empresa compradora devem ser classificados como redutores do custo das mercadorias e não como receita para incidência das contribuições sociais. Após precedente do STF, juiz pode proferir nova decisão em inventário não concluído para ajustar questão sucessória. Foi o que reafirmou a terceira turma. A terceira turma do STJ julgou pelo não reconhecimento do direito de meação para a ex-companheira de um homem falecido que iniciou a união estável quando ele já tinha completado 70 anos de idade. A mulher alegou que a questão da meação estaria preclusa no inventário porque o magistrado, em decisão anterior, teria reconhecido a ela esse direito. No entanto, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema 809, que declarou inconstitucional, ao artigo 1790 do Código Civil, o juiz proferiu nova decisão para indeferir à ex-companheira o direito de meação dos bens adquiridos durante a união estável e de concorrer com as filhas do falecido na partilha dos bens particulares deixados por ele. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial da ex-companheira. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, o STF modulou a aplicação da tese para abarcar apenas os processos judiciais em que ainda não tivesse havido trânsito em julgado da sentença de partilha. A relatora também lembrou que o próprio STJ entendeu ser lícito ao juiz proferir nova decisão para ajustar questão sucessória em inventário ainda não concluído com base na decisão vinculante do STF no tema 809. É cabível a suspensão do cumprimento de sentença em caso de intervenção em entidade de previdência complementar. Entenda a decisão da terceira turma. O colegiado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial de uma entidade de previdência complementar, que em fase de cumprimento de sentença buscou suspender a execução de uma ação de cobrança de um credor. Os ministros entenderam que nas hipóteses de intervenção em entidade de previdência complementar é cabível a suspensão do cumprimento de sentença pelo período de duração da medida interventiva, aplicando-se às diretrizes da Lei 6.024, de 1974, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras. O pedido da entidade de previdência privada foi rejeitado em primeira e segunda instâncias, com o fundamento de que instituições desse tipo não se confundem com instituição financeira e, portanto, ela não poderia se beneficiar de dispositivos da legislação, como a suspensão das execuções. No STJ, a relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que a aplicação subsidiária da Lei 6.024, de 1974, permite a suspensão da execução nos casos de liquidação e intervenção das entidades de previdência complementar. A ministra também lembrou que a Lei Complementar 109, de 2001, já prevê a suspensão de ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. E a terceira turma definiu que todos os executados devem ser intimados do despacho que nomeia o perito avaliador de imóvel penhorado, independentemente de quem seja o proprietário do bem. Para o colegiado, a manifestação de todos os executados consolida o exercício do contraditório. Saiba mais! Inicialmente, no âmbito de uma ação de execução de título extrajudicial, o juízo de primeiro grau determinou a intimação de todas as partes sobre a nomeação do perito para avaliação de imóvel penhorado. Após petição da exequente, o juízo reconsiderou a decisão interlocutória anterior, revogando a determinação de intimação dos coexecutados sobre a nomeação do perito avaliador. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, afastando a alegação de preclusão consumativa e decidindo ser desnecessária a intimação de todos os executados. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados. e, por consequência, anular o acórdão do TJ Paranaense, restabelecendo a primeira decisão do juízo que intimou todas as partes. A relatora ministra Nancy Andrigue pontuou que, nos termos do artigo 505 do CPC de 2015, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Bem como o artigo 507 diz que é vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Além disso, reforçou a ministra, o STJ tem precedente no sentido da necessidade de intimação de todos os executados sobre a penhora realizada dos autos, sendo irrelevante quem seja o proprietário do bem penhorado, porque todos os coexecutados têm o direito de atacar o título executivo. Saúde frágil de bebê prematuro e com baixo peso não justifica reduzir indenização por infecção hospitalar, que deixou sequelas. De acordo com o processo julgado aqui no STJ, apesar do nascimento prematuro e da necessidade de acompanhamento médico intensivo, os bebês gêmeos não foram diagnosticados com infecções logo após o nascimento e apresentavam boas condições gerais de saúde. A repórter Marina Campos tem mais informações sobre a decisão da quarta turma. Por unanimidade, o colegiado concluiu que o fato de um bebê ter nascido prematuro e com baixo peso não poderia ter sido considerado como um fator pré-existente para diminuir o valor de indenização em decorrência de infecção hospitalar, que deixou a criança com sequelas permanentes. O bebê e seu irmão gêmeo ficaram internados em UTI neonatal por terem nascido prematuros e com menos de um quilo e meio. No local, uma das crianças contraiu infecção hospitalar e, em razão disso, teve lesão cerebral e sofreu outros danos permanentes. Em primeiro grau, o juiz fixou danos morais em R$ 100 mil para a criança e R$ 50 mil para a mãe. O valor total foi elevado para R$ 270 mil pelo tribunal em segunda instância. Mas a corte reduziu a verba indenizatória em 50%. No STJ, o ministro Marco Busi destacou que o Tribunal de Origem, apesar de reconhecer a falha na prestação de serviço pelo hospital, adotou a teoria da equivalência dos antecedentes para concluir que a prematuridade e o baixo peso do bebê foram predominantes para as sequelas causadas pela infecção hospitalar. No entanto, para o ministro, o quadro de saúde do bebê era conhecido do hospital e, por isso, deveria ter sido objeto de maior zelo no cumprimento dos protocolos sanitários. O que ocorreu, porém, foi uma série de infecções na UTI neonatal, ensejando, inclusive, a retirada dos bebês do local. Desta forma, a quarta turma reformou parcialmente o acórdão de segundo grau, afastando a existência de fatores pré-existentes e reestabeleceu indenização por danos morais de R$ 180 mil para a criança e R$ 90 mil para a mãe. O hospital onde a criança ficou internada também deverá custear tratamento médico e pagar pensão vitalícia de um salário mínimo a partir dos 18 anos. E a Ordem dos Advogados do Brasil entregou para a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a lista sextupla de candidatos para uma vaga de ministro da Corte. A vaga em aberto decorre da aposentadoria do ministro Félix Fischer. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma lista de integrantes da advocacia com seis nomes. Daniela Teixeira, Luiz Cláudio Chaves, Luiz Cláudio Alemã, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, André Luiz Guimarães Godinho e Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Está programada para o próximo dia 23 de agosto a sessão do Pleno do STJ que vai escolher os três nomes a serem enviados ao presidente da República, que indicará um deles. O novo ministro será nomeado e empoçado após a aprovação do Senado Federal. Na mesma data, o Pleno também vai definir a lista quádrupla com desembargadores indicados pelos tribunais de justiça para as vagas abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e o falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseveriano. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri